Ansioso pela análise do novo Moto G? Já recebemos o modelo para testes da Motorola. Recebemos a versão Color, de 16 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM para testes, que já nos deixa bastante ansiosos para ver as opções de customização que a Motorola dará aos usuários com o Moto Maker. Enquanto o Moto G de segunda geração mudou pouca coisa em relação ao primeiro, essa terceira versão recebeu um belo de um update visual, e ainda que ele não tenha poder de fogo para competir no mercado mais avançado, seu design tem tudo para ser considerado premium, além de altamente customizável e ser à prova d'água. Por baixo do capu, temos um processador ligeiramente melhor do que o presente no Moto G de segunda geração, provavelmente para segmentar o Moto G longe do Moto X, mas que nem por isso oferece uma experiência ruim. A Motorola acertou em cheio ao oferecer uma experiência do Android praticamente puro, o que significa que o Snapdragon 410 de 1,4 GHz é mais do que o suficiente para rodar o Lollipop 5.1 sem travamentos. Um dos pontos que a Motorola deixou claro no evento de lançamento é que os seus aparelhos agora vão oferecer a melhor experiência possível em câmeras. O Moto G de terceira geração tem tudo para cumprir essa promessa, já que traz exatamente o mesmo sensor de 13 megapixels presente no Nexus 6, assim como uma bela de uma câmera frontal de 5 megapixels. Ainda é cedo para tirar qualquer conclusão, mas estamos bem otimistas. A tela permaneceu basicamente a mesma do Moto G de segunda geração, ponto onde não temos muito o que reclamar, já que ela tende ir muito bem. Um ponto que estamos ansiosos para conferir é a autonomia de bateria, ponto que ficou um pouco abaixo do esperado no Moto G de primeira e segunda gerações. Se ele se sair bem aqui, teremos um dos smartphones mais completos do mercado. Fiquem ligados, já que publicaremos uma análise completa do Moto G de terceira geração nos próximos dias. Aliás, conte para nós o que você quer saber sobre ele, só deixar sua pergunta nos comentários. E, claro, teremos uma boa quantidade de comparativos. Quais modelos você acha que são concorrentes diretos do Moto G de terceira geração? Conte para nós nos comentários! Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube, todos os dias tem vídeo novo para você! Tchau! 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 Tchau!